Música Superior Tribunal de Justiça recebe seminários sobre previdência complementar dos servidores públicos. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz e o vice-presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, participaram da cerimônia de abertura. O seminário foi organizado pela Fompresp e está sendo realizado no auditório externo aqui do STJ. Servidores públicos federais dos três poderes participam do evento. Uma oportunidade de esclarecer as regras do regime de previdência complementar estabelecido pela lei de 2012, que alterou a previdência do servidor público federal. Ao longo do dia serão realizados três painéis para discutir a previdência complementar brasileira, a tributação dos planos de previdência complementar e ainda a possibilidade de migração dos servidores que tomaram posse antes do dia 4 de fevereiro de 2013, data do início da vigência do plano do benefício. Esses servidores terão até o dia 29 de julho deste ano para aderir a nova regra de aposentadoria. A migração é uma opção irrevogável e irretratável. É uma satisfação enorme abrir as portas desta corte para um seminário de tanta importância para os nossos servidores públicos, porque se trata de uma previdência complementar dos servidores públicos. A questão da migração é algo que estão todos analisando e pensando, porque é da realidade que pode acontecer e deve acontecer mais cedo ou mais tarde. A reforma da previdência pode ser uma, podem ser duas. Nós não sabemos como será o futuro neste aspecto e os fundos realmente têm se demonstrado hoje algo seguro, algo que tem tido um adequado monitoramento do Estado brasileiro. E isso demonstra o quê? Demonstra que daquela realidade de quando eu era estudante, em que a sociedade esperava tudo do Estado, nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que construir o nosso futuro e nós temos que ser atores da nossa história.